Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um vídeozão, mais um vídeo pesado pra vocês, rapaziada, terçou naquele naipe, graças a Deus aí mais um dia, firme e forte. Rapaziada, já comecei na luta, hein, papo reto, já comecei na luta, vim buscar algumas peças aqui na oficina de outro parceiro meu, que, mano, acabou uma peça lá, tá ligado, o estoque lá das peças lá que eu preciso, e aí o caminhão só vai chegar mais tarde, mano, pra repor as peças, então, mano, é que salvou, comprei dele, mas é isso. Nós tá com o golfão de manobras, rapaziada, dá uma atençãozinha, esse aqui é meu golf, pra quem não tá ligado, esse aqui é meu golfão de manobras, esse carro aqui é louco, hein, papo reto, esse aqui é meu golf, e marcha, fio, rapaziada, parada é o seguinte, de começo você já fortalece o nosso trabalho aí, mano, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, que é muito importante, deixa seu like e seu comentário, beleza? Agora vamos lá pra oficina, que a parada é o seguinte, eu preciso guinchar mais dois carros lá pra oficina, e aí depois nós vamos aprontar uma com a 500X, rapaziada, com a 500X e com a MT-07, então fica até o final do vídeo, que o bagulho tá como, fio, vai tá top, vambora. Aí, vamos tacar a marcha aqui, meus parceiros, já comprei o que era pra comprar, agora é só ir pra oficina. Ó, o golfão tá forte, hein. Então, rapaziada, eu vou lá pra minha oficina, vou fazer uns bagulho, aproveitar que agora é de manhã, vou buscar, vou pegar o guincho, né, vou guinchar dois carros aqui pra oficina, eu acho que hoje, rapaziada, é dia de revisão das viaturas, então provavelmente eu vou pegar as viaturas, só vou lá confirmar mesmo se é isso, que eu vou pegar pra guinchar, e aí nós já vai nesse corre, tá ligado? Vai mandando bronca, rapaziada. Ó. Aqui anda, molecote. O golfão não deixa falando não, hein. Esse carro aqui é louco demais, meus parceiros. Hoje eu tô por esses lados de cá, na quebradinha, mais tarde, quando acabar o expediente, eu vou puxar lá pra quebrar da raiz. Delay, né, família? Tem que ir pra lá, né? Eu vou pra lá que eu vou aprontar um bagulho com a minha start, então, eu tenho que ir pra lá. Mano, acho que eu vou deixar o carro aqui, hein. Deixar o carro aqui, ó. Ah, não vou nem pôr na rampa, mano. Vai que chega carro aí pra lavar, tá ligado? Vou deixar aqui no cantinho de quebrada. Eu vou aproveitar e falar pros caras dar um talento no golf, né, mano, jogar uma água aí no carrinho. É marcha, meus parceiros. Vamos lá, vamos pegar aquele nosso guincho ali, e vamos guinchar os carros ali. Vou confirmar qual que é a ordem de serviço, e já volto aí com vocês. Vamos embora, rapaziada. A ordem de serviço é essa aí mesmo, é buscar duas viaturas ali. Correto? Já vamos buscar elas, fazer a revisão. Que nem eu falei pra vocês, eu tenho umas parcerias da hora aí, né, mano? Os caras vêm trazer umas viaturas aí pra fazer revisão, algumas coisas, então a gente tá sempre na área aí. Entendeu, meus parceiros? E aí nós vai de marcha, né, vamos fazer esse trampinho, já vamos guinchar, são dois carros só. Vira e mexe, e os caras levam tipo sete, oito carros, hoje é só dois, tá ligado? Então os caras levam lá, aí a gente manda a conta lá depois pro... pro coronel, general, sei lá, mano. Aí os caras pagam certinho, pagam de boa. E aí é marcha. Hoje eu vou retirar aqui embaixo, tá ligado? Geralmente eu retiro ali em cima, na rua de cima. Hoje eu vou ter que retirar aqui embaixo. E os trampos não param, né, rapaziada? A rebol que tá aí, ó. Esse aqui, mano, é mó prático. Foi o melhor investimento que eu fiz, além do caminhão. Família, vou embicar aqui, certo? E já volto aí com vocês, vou guinchar o primeiro carro aqui e nós já vai trocando ideia de novo. Vambora, rapaziada. Já guinchei a primeira, hein? Tá ali, ó. Logo uma Duster. Duster Zona vai fazer uma revisãozinha de freios, suspensão. É freios e suspensão. Então já vamos deixar lá na bala, né, pra gente vai virando como? Fica igual carreta. E aqui eu só vou mandando marcha, rapaziada. Papo reto, bagulho parecendo uma carreta, tá ligado? Tô fazendo as curvas aqui, às vezes. Aí é marcha. Vou buscar esse aqui, acho que o próximo é um Space Fox, se eu não me engano. Eu vi lá fora, lá. Pode ser aquele, pode ser aquele, pode ser outro. Outra Duster, entendeu? Ela vai vir lá na hora, rapaziada. Mas aí, ó. Vivência. Trampinho desse é bom demais. Eu gosto muito do que eu faço, tá ligado? Eu gosto de trampar aí, ó. Mexendo com o carro e essas coisas. Então eu tô sempre aqui na área, rapaziada. Sempre que tô fazendo algum baguizinho que é dessa índole, tá ligado? Dessa parada aqui. Vamos de marcha. Ó, o Golfão tá ali ainda, de quebrada. Já chegamos aqui, já vamos deixar a primeira viatura paradinha ali atrás. Certo? Eu vou ter que deixar aqui atrás hoje, ó. E aí nós já... Mete em marcha no próximo, né? Vou deixar de quebradinha aqui mesmo. Deixa eu ver. Eu vou deixar até a amostra ali pros caras já verem, entendeu? Vamos descer o bagulho aqui pra ver. Deixa eu ver. Aí, ó. Desceu. Desengatou, meu Pete. Já vamos lá buscar a próxima, hein? Vamos ver. Olha lá, já vamos buscar a próxima, rapaziada. Então, como eu falei pra vocês, acho que a próxima é a Space Fox. Vai tacando marcha, ó. Freio do bagulho é zero também, filho. Que carro de oficina. Ou ele tá todo zoado, ou o carro é zero, filho. Ó. No meu caso é que o carro é zero, tá ligado? Não tá zoado ainda, porque não é só eu que uso. Mas já falei pros caras, ó. Se for usar o reboque, for usar alguma parada assim, mano, deixa do jeito que vocês encontraram, tá ligado? O bagulho tem que tá zero. Tem que vir zero e voltar zero. Que nem aqui, ó. Eu tô dando a dichavada porque o bagulho é meu, tá ligado? Mas eu tô sempre olhando, sempre fazendo a revisão, então o bagulho nunca tá zoado, rapaziada. Aqui nós já metemos marcha aqui, ó. Já vamos descer aqui embaixo novamente. Eu vim pela rua de cima agora. Mas agora vamos retirar aqui, tá mais fácil, tá ligado? Família, faz um 10 novamente que eu já vou puxar outro aqui e vou ter que assinar um papel, mano. Vambora. É, rapaziada. Eu pensei que era uma Duster, mas não é não. Isso aqui é logo uma Palio Candy. Palio Weekend. Já estamos levando a bichona, filho. Bora, eu queria ultrapassar, mas tava vindo um carro de frente e nem ia dar bom, não. Vambora, vambora. Embica, embica. Nossa, mano, tá acelerando. Ah, mas eu passo. Ah, filha da mãe. Ô, vai, ô, vai, mano. Nossa, que ódio, família. Vamos de marcha, filho. Agora que nós ultrapassou. Nós metemos bronca. Então, rapaziada, eu queria falar pra vocês, eu vou aprontar uma K500X. A MT-07 eu vou deixar pra fazer isso mais tarde, tá ligado? Senão não vai dar tempo, não. O vídeo vai ficar muito grande, mano. Eu vou pegar a K500X, rapaziada. Já vou deixar naquele procedimento, mano. Vou arrancar o retrovisor. Já vou tirar a traseira da moto. Eu falei pra vocês que entregar a moto no ritmado a final de ano, né? Então, é o seguinte. Ah, eu já vou começar pela K500. Vamos aproveitar, rapaziada. Eu tenho um documento ali pra levar na outra cidade, o blog de despachante. Mas já vai com ela naquele procedimento, demorou? Vambora, ó. Deixa o tiozinho atravessar. Aí, rapaziada. Ó, apalha o ícone. Essa aqui eu vou deixar pra lavar também. Então, primeiro, ela vai passar pra cá. O carro tá andando, tá ligado? Mas eu venho com o reboque, família, porque é outra história, né? Aqui, ó. Mano, o bagulho tá andando. Vou manobrar ela ali fora do reboque, né? Se eu usar a cabeça um pouquinho. Vambora. Deixa eu descer aqui, família. Aqui, ó. Já vamos dar uma... Uma ajeitada nela. Aqui, ó. E marcha. Deixar do lado do meu carro mesmo. Ah, era. Aqui os caras se viram, tá ligado? Primeiro vai ter que lavar ela, pra depois passar ali, mano. Ali é o básico. Os caras só vão tirar as rodas, vão olhar. Entendeu? Esse aqui tá mais zero que a outra ainda. Então é isso, rapaziada. E o que eu vou fazer agora? Vou guardar o guincho, né? Deixar até aqui na oficina de moto mesmo. Vou descer ali em casa, pra resolver esse bagulho da 500. E de lá... Eita, deixa eu desligar, né? Desliguei o bagulho. Desliguei. Já era. Batei um alarme aí. Entregar a chave aqui pro mano. E marcha. Rapaziada, já volto aí com vocês rapidão, demorou? Pra nós desenrolar o videozão aí, terminar o videozão. Vambora. Aí, meus parceiros, vamos de marcha. Já saí aqui de casa, certo? Tô com ela, hein? Sem traseira e sem retrovisor. Será que tá chaveando? Depois eu vou parar ali e vou mostrar pra vocês. Vou aproveitar que ainda é cedo, entre aspas, né? Aí, ó. Eu tô me indo pra metade do dia, entendeu? Vou lá resolver esse bagulho do documento que eu falei pra vocês agora, rapaziada. Vou levar só a documentação ali, mano. E aí já fico livre, tá ligado? E aí mais tarde, qual que vai ser o procedimento, mano? Já vou colocar uma ponteira na 07. E aí vou voltar lá pra quebrada. Aí vou voltar com ela, tá ligado? Mas aí, o pai já tá deixando como as mãos já no procedimento total, hein, meus parceiros. Aqui não tem erro, mano. Olha. Aqui não tem erro, rapaziada. Veio pra nossa mão, já sabe o que a gente vai fazer, né? Ainda mais chegou, agora que chegou o final do ano. Já sabe o que os menores é ruim, né, rapaziada? Tá ligado, filho? Você é louco? Ó, dois pulos e nós já tá aqui na outra cidade. E é marcha, né, meus queridos? Os bagulho tudo dando certo aí, graças a Deus. Vários combinhos, vários kits. Várias paradas, filho. Tudo... Ele tá mandando marcha. Cadê? Nossa, o bagulho é pra cá, ó. É naquele conjunto. Não, é pra cá mesmo. Tá certo. Deixa eu ver. É não. Será que era ali? Não, ali é casa, mano. Eu acho que é pra cá, rapaziada. Mano, eu tenho que lembrar onde que é o negócio. Acho que eu até passei, tá ligado? É ali que é os comércios, mano. Deve ser ali no meio, mano. Aqui não tá na fachada. Mas deixa eu parar aqui e mostrar a moto pra vocês, meus parceiros. Como é que tá o bagulho? Deixa eu encostar a moto aqui nessa vielinha aqui, ó. Vambora. Aí, meus parceiros, dá atenção na 500X, ó. Se liga. O bagulho tá como, filho? Não é ver o como. Já deixamos a moto naquele procedimento, né? O povo grita. Não, meu Deus do céu, mano. O povo é doente, mano. Aí, rapaziada. Ó, o bagulho sem retrovisor, sem placa, sem traseira. Essa daqui tá arritmada, né, meus parceiros? Mas é isso, família. Eu vou deixar o videozão por aqui. Tem uns bagulho pra resolver ali no cartório, tá ligado? E é marcha, mano. Mais tarde eu volto aí com vocês. Só que não vai estar com outra moto. Demorou? Então é isso. Um forte abraço pra geral. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, falou e... Fui. Fui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal